No meio da tarde de sexta-feira, dia 20, os GCMs Dias e Bueno, em patrulhamento pela Vila Santa Fé, lá no Cerrado de Pira, eles depararam com uma moto e elemento suspeito. O GCM Bueno fala pra gente como que foi essa abordagem e eles conseguiram fugir. Mas pelo menos a droga, muita droga por sinal, uma grande quantia de pó puro, pó puro, duas embalagens e mais de 1.500 pinos para a embalagem. Bueno, como que foi essa abordagem? Bem, estávamos em patrulhamento pela Vila Santa Fé, ali na rua São Lucas, quando passamos em frente à unidade de saúde que ali se encontra pela rua, avistamos uma moto que ao perceber a presença da viatura, retornou e saiu em alta velocidade, os dois indivíduos contendo a mochila. Sendo que na rua São Vicente, na proximidade do 235, os meninos vieram a lançar aí uma mochila na tentativa de jogar num terreno, baldeir que ali se encontra, mas não obtiveram êxito, a mochila bateu no muro e voltou. No momento que nós paramos para recolher a mochila, os indivíduos conseguiram abrir um pouco a distância da viatura e retornamos aí o acompanhamento, mas perdemos o indivíduo. E ao realizarmos a busca na mochila, encontramos aí uma quantidade razoável e entorpecente. O GEC Mendes Dias também falou com a gente, pelo menos o prejuízo foi grande, né, Dias? Sem dúvida, sem dúvida. O importante frisar é que a gente precisa contar muito com apoio, a gente conta com o apoio da população. Através de denúncia, seja com as quais as forças vivas aí do município, a gente precisa da força do povo aí no combate diário ao tráfico de drogas. E portanto, mais uma bela ação da Guarda Civil Municipal de Pirassunuga, tirando de circulação uma grande quantia de droga, como podemos aqui observar. Mais uma operação da Guarda Civil Municipal de Pirassunuga.